A Carta de Mato Grosso do Sul encerrou a terceira Conferência Internacional de Direito Ambiental e o público presente pôde participar na escolha dos principais itens que foram para o documento. A carta será encaminhada à COP21 Paris 2015. Dentre os objetivos do documento está a inclusão da dimensão de sustentabilidade na reforma tributária, a implantação de um novo modelo de governança no ramo ambiental, ampliação de espaços de trabalhos pelo país no direito ambiental e estudos profundos da transposição do Rio São Francisco. A inclusão da dimensão de sustentabilidade no debate da reforma tributária, de modo a estimular a produção e o consumo de bens e serviços sustentáveis. A implantação de um novo modelo de governança na gestão climática do país, para a implementação do INDC, bem como a aceleração do Plano Nacional de Adaptação, com o objetivo de preparar a sociedade brasileira para os impactos da mudança de clima no país, ressaltando-se que os principais impactos do aquecimento global se dão no ciclo hidrológico, gerando desastres naturais e perdas econômicas. E esta foi a terceira Conferência Internacional de Direito Ambiental que trouxe ao Brasil lideranças políticas, pensadores e ativistas de todo o mundo para debater em temas centrais como água, energia, fauna, flora e, principalmente, a qualidade de vida.